Fala galera que é o Pirex e hoje nós estamos num joguinho diferente, nós estamos no Roblox galera esse aqui é Dinosaur World Simulator, é Dinosaur World Mobile que é um jogo simulador de dinossauros aqui dentro do Roblox em que a gente tá brincando aqui numa manadinha e como vocês podem ver eu tô com um parasauro meu Deus do céu só que eu tô começando a ficar com fome velho preciso achar comida meu deus eu tô bugando eu buguei em algum lugar não muito interessante do desse bicho aqui isso não deu muito certo vem aí aqui comida deixa eu pegar comida aqui como vocês podem ver aqui galera nós temos comidinha e como nós estamos em manada tem um grupo de carnívoros que está cercando a nossa manada misera eu vou acabar batendo em alguém aqui se eu comer isso aqui velho meu Deus do céu pessoal pessoal tá chegando muito perto eu tô com fome e que que os carnívoros estão vindo velho olha lá a nossa tem uma galera nós vamos ter que dar a filha da mãe socorre aqui socorre meu Deus meu Deus do céu corre 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 o outro carnívolo nossa senhora vocês viram galera o bicho ali agarrou nas minhas costas nossa senhora tirou muita vida velho muita vida mesmo nossa senhora deixa eu ficar aqui junto com os amiguinhos que aquele carnívoro não tá com uma boa cara ele deve tá querendo passar a mão em mim nossa senhora nossa senhora esse bicho aqui é muito forte galera ai 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 esse saurópode aqui é muito grande deixa eu pegar e comer um pouquinho e tentar recuperar minha vida que eu aqui agora tô meio maleixo deixa eu deitar um pouquinho bom dentro do jogo a gente tem aqui assim tem nossa tô com sede velho nossa senhora peraí deixa eu vim aqui tomar uma aguinha e vou ter que dar uma dormidinha que o negócio tá tá a situação tá meio braba aqui viu olha ali ó toma água toma água toma água toma água toma água tem que tomar água rápido o pessoal tá querendo sair daqui toma água toma água tá também ó meu filho do pescoção vamos lá os tiozinhos dos chifres estão indo nossa senhora essa água é rasa é o que alguém se transformou em um parasauro aqui na minha frente na nossa frente deixa eu aproveitar eu vou tentar vir aqui comer um pouquinho tá e como vocês podem ver galera tem bastante gente aqui tem bastante gente brincando pra lá e pra cá tem carnívoro a rodo deixa eu ver bom se bem que agora o pessoal os carnívoros foram pra longe e acabou viu ah deixa eu dou e aí como é que vai e aí como é que vai tudo bem deixa eu comer aqui deixa eu comer que eu tô com fome preciso dormir um pouquinho ô miséria eu tô caindo ó meu Deus do céu deixa eu comer aqui agora vamos dar aquela dormidinha vamos cuidar em volta pra ver se não tem ninguém né olha lá tem um bicho grande o que que é aquilo vou dormir um pouquinho aqui tem mais para... nossa senhora a quantidade de parasauro que apareceu lá agora tem dois lá será que acontece ai é eu adoro isso nos jogos ai já tá anoitecendo aí ó eita gel galera nossa maladinha tá aqui ó vocês podem ver que agora já tem cinco parasauros aqui todo mundo reunido e tem um carnívoro vindo pra cá ó ô miséria aquele lá é invocado bora ajudar bora ajudar ajuda 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 morreu opa é o outro parasauro nossa tem um parasauro muito travado aqui ó ó meu filho como é que tá tá meio mal das pernas eita gel bom vamos seguir viagem meu Deus do céu o que que tá acontecendo aqui nossa senhora olha lá quanto quanto carnívoro tem lá velho eles tão brigando com alguma com alguém nossa eu preciso ver aquilo ali peraí tem nossa senhora tem um bolor muito grande lá não sei se é uma boa ideia nós ir pra lá vamos seguir o baile precisa tomar água de novo ó nossa tem outro carnívoro ali velho tá no meio das moitas lá ó tô vendo ó tô vendo senhor tá vindo bem na calma olha lá eita já vai tentar caçar alguém velho deixa eu ameaçar olha lá mas tem um invocado né aqui só sai meu filho ae galera o seguinte o pessoal o pessoal tá aqui descansando comendo um pouco e olha ali galera tem um monte de bicho por ali e são carnívoro eu tenho que ver tem uns barulhos estranhos vamos ver se o pessoal vai sair como é que a gente vai ficar por aqui o pessoal tá querendo migrar então vamos sair junto olha lá esconde está escondidinho atrás da da damblina vamos seguir em frente que o pessoal tá chamando meu deus olha o bolor que tem gente ali e aí tem alguém chamando aqui você quer chamar é vamos pra cá vamos pra lá nossa nossa velho olha só tipo porque a gente tá com uma com uma manada de parasauro ó tá vindo tá vindo opa parou a gente tá com uma manadinha de parasauro oh misera tem um cara atacando nós ali não vai ser uma boa ideia ficar por aqui não viu nossa nossa olha quantos parasauro 345 pra onde é que nós vamos eu tô preocupado com aqueles carnívoros que tinha por ali se aparecer mais um carnívoro aqui ele vai tentar caçar alguém bom conseguiu o riozinho quem é que tá chamando aqui eu vou morrer alguém tá quase morrendo ó carnívoro ali ó meu deus o homem tá meio invocado vamos ajudar eu mexer com a manada não dá problema não pode mexer com a manada os carnívoros tem que passar longe bora vai circulando já tá amanhecendo vai dar pra nós começar a sair mais longe nossa senhora ó lá tá cuidando ó meu filho não vai sozinho quer que ele tenha mato o cara o cara fugiu tem muito carnívoro ali será que o pessoal vai resolver bater neles ou vão tentar fazer a volta meu deus eles foram pra cima eles foram pra cima e veio bate 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 ae tô apanhando corre nossa minha vida ficou pra baixo da metade como é que como é que tá a situação dos parceiros acho que ninguém morreu eu acho vamos ver como é que tá tá todo mundo aqui beleza e vamos prosseguir opa tá faltando um onde é que foi parar acho que alguém alguém faleceu aqui galera nossa senhora nós estamos cercados por carnívoro e alguém faleceu ali nossa o pessoal tá brigando nossa senhora deixa eu correr daqui olha o bolor vamos correr daqui não vai ser uma boa ideia tem muito carnívoro nosso bando levou um baque meio forte o pessoal quase tudo morreu a senhora tem só três do bando tinha uns tinha uns cinco ou seis meu parceria tá travado lá meu filho sai daí que o bicho tá meio agressivo olha o bicho tá meio batido aqui socorro meu deus do céu velho bate bate nossa nós vamos começar a se bater ai eu tô com pouca vida velho bate 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 acho que morreu ou não morreu vamos sair daqui galera que tem muita gente aqui e eu tô mal de vida nossa preciso de água água e comida misera veio de novo esse chato sai de mim deixa eu sair daqui galera pela da mãe tá com medo né toma faleceu oh misera bom galera eu acho que eu vou fazer o seguinte vou ficar aqui com meus parceria vamos tentar descansar recuperar a vida recuperar a fome galera eu vou deixando esse vídeo por aqui se vocês gostaram deixem o like compartilha esse aqui é Dinosaur World Mobile eu vou deixar o link aí na descrição se vocês quiserem dar uma olhadinha muito obrigado a todo mundo até a próxima e tchau 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 tchau